E a quarta edição do projeto Brilha Porto Alegre iniciou na noite desta quinta-feira. E uma das atrações é o ônibus da linha turismo, que circula pelos pontos tradicionais da capital cauxa. O passeio da linha turismo especial de Natal integra a programação do Brilha Porto Alegre, uma iniciativa que pretende posicionar a cidade como um destino atrativo para turistas nessa época do ano. A concepção do Brilha Porto Alegre, enfim, com o apoio da prefeitura é exatamente esse. É a gente começar e estimular que a cidade cada vez mais crie um ambiente, crie um cenário natalino. E isso possa ir progredindo anualmente até se transformar, enfim, um dia num grande atrativo quando a cidade toda possa se mobilizar em torno do Natal na cidade. O percurso inicia no Largo Zumbi dos Palmares, na Cidade Baixa, e passa pelos principais pontos turísticos da capital. O guia recupera a história de Porto Alegre desde sua fundação. Nossa direito, o Parque Farroguilha, também conhecido como redenção... Entre uma explicação e outra, a trilha sonora de músicas natalinas embala o passeio. Na primeira noite do passeio, a temperatura estava baixa, mas nada que desanimasse. Bastante vento, mas é bem legal. Acho bem bonito. E quem não é gaúcho fez o passeio na parte abrigada do ônibus. Ah, eu achei perfeito. Muito bom. Ajuda bastante pra gente que é de fora conhecer melhor a cidade. Adorando. Tudo que é de Natal é lindo, né? Nós estamos gostando muito. Os ingressos para os passeios noturnos da linha Turismo de Natal são vendidos na central de passagens da Secretaria de Turismo de Porto Alegre. O ticket custa R$ 25,00. Estudantes, idosos, crianças, pessoas com deficiência e servidores municipais têm desconto de 50%. O passeio dura uma hora e meia.